Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? DemiMotos. Pessoal, eu estou aqui com a CB300 e vou ensinar vocês como saber se ela está precisando fazer partilhamento, viu? Para quem não sabe, partilhamento é o que previne essas motos trincar o cabeçote. Tanto essa moto aqui como a XRE300 também, que ambas tem o mesmo sistema de cabeçote, viu? Aqui é bem simples, pessoal. Eu já comecei aqui tirando a tampa, porque para poder verificar tem que tirar a tampa. Eu não mostrei a parte da tampa, porque é muito simples, pessoal. É simples demais. Mas só para dar um bisu aqui para vocês, a tampa é assim, né? Tem três parafusos em dez, três prisioneiros. Você tira para este lado aqui, ó. Os prisioneiros estão estirando a daqui. Mostra aqui, estão vendo? Lembrando que sempre é bom, quando vocês abrirem essa tampa de válvula, você substituir essa junta aqui, viu? Porque senão vai dar vazamento. Essa aqui mesmo vai ser substituída. Porque esses motores aí tem bastante pressão, acaba que se você não substituir, vai dar vazamento. E use junta original. Não perca tempo com junta paralela não, que nessas motos aqui não aceitam junta paralela. Aqui, galera, vamos começar aqui, ó. Bem simples. Primeiramente, a gente vai botar a moto no tempo, viu? Para quem não sabe, o motor, quando ele está no tempo, o pistão está para cima. E aqui, nas árvores de comando, fica livre. Elas ficam com folga, né? A folgazinha aqui embaixo. Ela não fica com as válvulas presas. Se você não sabe botar aqui, desse jeito aqui, ó. Você pode tirar essa tampazinha aqui, tá vendo? É um ALI 10 e tirar essa aqui. Aí você vai localizar um T aqui. Você girando essa parte até ver o T. Vamos mostrar para vocês como é que é. Aqui, ó. Coloquei a ALI 10. Consegui, ó. Destravei. Só dá uma pancadazinha, sai no sentido anti-horário. Tirou. Aqui dentro, pessoal, é uma chave 17. Uma L17 que vocês vão usar para girar aqui, para colocar ela no tempo, viu? Aí aqui vai outra ALI. Aqui é uma ALI 6. Aquela mesma de tirar os parafusos ALI da bengala, viu? Das motos. Foi. Saiu também. Vamos lá. Agora é pegar a chave 17. Aqui, ó. Com a chave 17 aqui, vocês vão girar e observar quando aparecer o Tzinho, viu? Vamos lá. Apareceu um F. E tá aqui o T, ó. Vocês deixam o T igual com essa riscazinha que tem em cima aqui. Estão vendo essa risca aqui, ó? Tem que ficar igual. Observe quando a moto tá no tempo, ó. Aqui os ressalto do comando ficam um pro lado e outro pro outro, viu? Até pra cima um dia, se você botar a moto no tempo. Tiver com o Tzinho aqui e tiver um comando pra cima ou um pro lado e outro pra cá também. Pode ser que ou a moto saiu do tempo ou o comando girou ou quebrou, viu? Uma dicazinha a mais aqui pra vocês. Com a moto no tempo, pessoal, agora vocês vão ter que ter essas lâminas em aqui, ó. Lâmina de regulagem. Bem baratinha na internet, no site de vendas, viu? É R$20,00. E elas ajudam muito a fazer regulagem. Aqui, ó, a folga de válvula da CB300XRE é 12 na admissão, 0,12 na admissão, né? E na de escape, 0,15. Na de escape é mais. Lembrando que praticamente sempre, quando tá com válvula presa, precisando fazer partilhamento, é no lado do escape. Porque o lado do escape, ele aquece mais, fazendo com que tenha desgaste na válvula, fazendo com que prenda. Pra quem não sabe, as válvulas só prendem, porque de tanto ela bater, ela vai cavando, desgastando naquela parte dela que assenta aqui no cabeçote, aqui embaixo, fazendo com que ela suba a ponta da válvula com tudo, né? E fazendo prender. Vamos ver aqui, vamos testar aqui a... Aqui, ó. Vamos lá, 0,15, vocês já viram, né? Testar aqui nesse daqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou limpar a limpadinha aqui, então. Um pouco bugado. Aqui, ó. Tá presa, viu? Não tá entrando livre. Vamos ver esse daqui. Opa. Aqui eu vou usar um 10, porque não tem a medida 0,12, não. Aqui é pra entrar bem fogada. Já está aqui, ó. Tá bem fogada, né? Ou seja, esse daqui não tá presa. Raramente essa daqui, ela prende, porque esse lá daqui tem um combustível pra resfriar a válvula, fazendo com que a válvula não tenha desgaste e venha a prender. Agora a gente vai fazer o teste no comando de dentro, né? No ressalto de dentro. É um pouquinho mais ruim da gente ter acesso a ele, porque ele fica lá dentro, né? Mas eu acho que vai dar a demonstrar pra vocês aqui também. Acho que eu vou pro... Acho não, tenho certeza. Vou pro outro lado pra ver se é melhor de vocês visualizar. Aqui, ó. Vou pela aqui. Como vocês podem ver aqui, é o... 15, que é um pouquinho apagado, ó. 15. Aí a gente vai, ó. Coloca pela ali, estão vendo ali, ó. Lá por baixo. Ó. Também tá sem querer entrar. Tá presa também. Vamos ver ali se a... A de admissão também tá presa. Aqui, pessoal, esse lado daqui é um pouquinho mais difícil de eu mostrar pra vocês. Mas em vocês verem... Aquele lado ali já dá de vocês terem uma ideia já de como é que funciona. Deixa eu ver aqui. Também não tá presa, viu? Como falei, raramente válvula de admissão prende. Porque ela tem o combustível pra resfriar as válvulas, viu? Aqui, galera, infelizmente, pra o cliente vai ter que fazer o partilhamento, viu? Porque as válvulas de escape aqui estão presas. Se deixar assim, o motor vai aquecer muito, fazendo com que o cabe só de 30. E essas motos aqui, elas tem fama de trincar cabeçote. Principalmente por falta de manutenção. Que não vai fazer o partilhamento dessa moto. É conteúdo para outro vídeo, viu? Espero que vocês tenham gostado. Compre uma lâminazinha dessa daqui, uma chavuzinha 10. Que você mesmo pode fazer a verificação se tá precisando fazer partilhamento. Pra você não levar pro mecânico fazer partilhamento. E não tá precisando e ele só cobrar a mão de obra. Ou até mesmo, alguns mal intencionados, cobrar partilhamento sem a moto tá precisando fazer partilhamento. Sendo que ela pode estar morrendo por causa de outro fator. Essa é a dica de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! Inscreva-se no canal.